A diferença da Leila palestrante e a Leila atriz Cara, a Leila palestrante, ela leva o universo dela pro corporativo Onde ela tem toda uma delicadeza Embora ela seja muito divertida nas palestras Mas a comunicação pro corporativo, né? Agora a Leila atriz, a Leila stand-up, cara Eu vi uma Leila totalmente desprovida dos conceitos No sentido de delicadeza Que não que não tivesse, porque a Leila é muito delicada sempre Mas muito direta e divertida Isso foi incrível, foi maravilhoso Deu pra dar bastante risada hoje? Caraca, mano, muito! Leila, parabéns, saúde e muita vitalidade pra você